Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar um pouco sobre questões de segurança, questões de cultura. Hoje é a 4 de 8 de 2021, fica registrada aqui esta minha fala. E um certo apelo diante dessas dificuldades que nós técnicos operacionais, técnico em segurança do trabalho operacional, temos diante de algumas situações que às vezes se tornam até constrangedoras, porque nós no Brasil precisamos muito ainda mudar a nossa cultura voltada aos quesitos de segurança do trabalho. Nós, como técnico em segurança do trabalho, precisamos ser muito artistas em alguns momentos, porque as pessoas têm muita dificuldade em querer assimilar a sua própria segurança. As pessoas têm muita dificuldade em querer se adequar ao sistema operacional em segurança do trabalho. As pessoas entendem, sabem como praticar a segurança do trabalho, abre aspas, tá? Mas, infelizmente, ainda nós temos uma quantidade enorme de profissionais que ainda têm essa resistência, voltada aos quesitos em segurança do trabalho, como se fosse um transtorno, como se a gente estivesse ali com o objetivo de impedir a atividade das pessoas ou o andamento das atividades de uma empresa. Tem empresa que entende que o técnico em segurança do trabalho é um empecilho até para as suas questões financeiras, tendo ali, muitas das vezes, o profissional só mesmo para atendimento legal. Isso é muito ruim, porque muitas das empresas no Brasil têm sofrido muitas consequências voltado a questões jurídicas, voltado às questões de investigação, onde os seus profissionais, infelizmente, ainda cometem muitos erros na hora de executar as suas atividades. E essas atividades, elas precisam ser feitas de forma muito cuidadosa, já existem procedimentos para isso, cada empresa tem uma leitura do seu procedimento de acordo com as suas atividades operacionais, de acordo com o seu cenário real, e muitas das vezes isso está, ainda, no Brasil, muito vulnerável. Um exemplo disso é que a construção civil ainda é alarmante, a quantidade de acidentes que ainda acontecem. Enquanto nós temos nas minerações, por exemplo, eu trabalhei mais de 18 anos em mineração, e até mesmo nas siderurgias, a qual eu trabalhei também, ali a gente trabalha, ou então as pessoas trabalham ali com o objetivo, de fato, de querer resguardar a segurança dos seus profissionais. Eu estou falando onde eu trabalhei, onde eu vivenciei. Nós chegamos num nível muito alto em segurança do trabalho, porque houve comprometimento desde o diretor até o chão de fábrica. Dentro do setor de RDA também existe uma responsabilidade muito grande voltada à redistribuição aérea e à redistribuição urbana, seja ela com energia viva, ou seja ela somente na questão de estrutura, de montagem, como obra para a chacol trabalho. Então existe um respeito muito grande voltado a esses procedimentos também nesse segmento. Eu estou falando de segmentos que eu vivencio, que eu atuo de forma operacional, onde existe ali muitas as responsabilidades lançadas sobre nós, profissionais, principalmente o operacional. E ali, em situações específicas, responsabilizando a pessoa que está operando, o operacional, desde o ajudante até o alto escalão. Então, o ajudante é responsável pelos seus atos e suas atitudes, dentro daquilo que ele faz. O ajudante, quando eu falo auxiliar do eletricista, por exemplo, no meu segmento, ele tem toda autonomia e conhecimento do que ele está fazendo, até mesmo porque existe um treinamento específico para esses ajudantes, até para ele poder auxiliar o eletricista. O eletricista tem conhecimento da NR10 de forma muito profunda, além do seu conhecimento operacional e de vivência em NR10 de forma operacional na prática. E na teoria, ele precisa, para ele ser um eletricista dentro do nosso segmento, ele precisa deter todos os conhecimentos e ele é avaliado antes dele ser ali um eletricista. O nosso supervisor, o nosso encarregado, eles também precisam ter NR10 e cursos específicos para NR35, NR12, curso específico para encarregado, curso específico para supervisor e curso específico, inclusive, para mim como técnico em segurança de trabalho, que neste momento eu estou terminando aí uma longa jornada a treinamentos voltado para técnico em segurança de trabalho em estrutura de RDA e RDU. Então, é muito importante nós entendermos que a segurança do trabalho e o segurança do trabalho da sua empresa, ele está ali para somar juntamente com toda a equipe, ele é um engrenagem. Ele não pode ser um engrenagem quebrada porque, pelo contrário, ele está ali para gerar segurança para a sua empresa, gerar uma estrutura boa para a sua empresa e gerar confiança para que os seus colaboradores possam realmente trabalhar de forma segura. O que eu mais sonhava, o que eu mais queria é que o técnico em segurança do trabalho não existisse, mas que também não existisse ali o acidente, porque o técnico em segurança do trabalho existe nele uma gama de responsabilidade muito grande, como existe em todos nós profissionais que trabalhamos em áreas operacionais e que dependem de procedimentos para cumprir aí com as normalidades e as normatizações voltado a esses preceitos. E esses preceitos, eles precisam, de fato, ser obedecidos, porque senão não adianta a gente ter aquela parafernália de burocracia, a gente ter aquela parafernália de informação e nós, operacionais, até mesmo administrativos, não conseguir cumprir com esses preceitos, com esses procedimentos. Então, eu deixo aqui o recado. Faça com que a sua empresa enxergue o setor de SESMIT, o setor de SIPA, o seu RT, faça com que o seu setor entenda que o técnico em segurança do trabalho da sua empresa, ele está ali para somar e não para atrapalhar. Nós precisamos mudar a nossa cultura, os nossos pensamentos em relação a isso. No Japão, nós temos aí um dos maiores exemplos voltado a esses quesitos de cultura educacional, aonde os preceitos voltados à vida é muito maior do que a produtividade. Existe produtividade, existe legitimidade voltada à produção do Japão, é claro. As suas tecnologias, as suas inovações, porém, o índice de segurança no trabalho lá é altíssimo, porque resguarda de fato a vida das pessoas. E nós temos países na Europa como um todo que tem esse comprometimento com a segurança do trabalho. Tem esse comprometimento com a legitimidade desse cumprimento no trabalho. No Brasil, nós precisamos ainda mudar muito as nossas culturas, porque o Brasil tem uma cultura em segurança do trabalho muito elevada, principalmente na parte teórica. O que nós precisamos é colocar isso em prática, porque nós temos as NRs a ser cumpridas. E se cumprirmos com essas NRs, com certeza, se conhecermos desde a NR1 até a NR36, a gente com certeza conseguirá fazer com que tudo isso seja de fato levado a sério. E a sua empresa chegará aí, quem sabe, ao acidente zero. Porque essas NRs, essas normativas, essas normas regulamentadoras, elas vieram exatamente para resguardar a sua empresa. A Fundacentro, ela levou muito tempo. Os seus profissionais ali, instituídos em cada processo, inserido em cada técnica, inserido em cada operação em específico, seja civil, seja na siderurgia, seja na mineração, seja no frigorífico, seja onde for. Essa equipe, ela veio a somar para que ela possa, ali de forma operacional, jogar em prática na teoria para que você possa absorver isso. Tudo isso é trabalhado de forma estatística, para que tudo possa acontecer de bom para a sua empresa. Sucesso, tenha segurança em mente que a sua empresa possa realmente enxergar o técnico e o RT da sua empresa como cultura organizacional, como parte dessa cultura organizacional, e não como um problema, porque nós não somos problemas. Nós estamos aí para somar com a sua empresa, para fazer algo de diferente para a sua empresa, para treinar os seus profissionais, para ajudar com os seus profissionais, e eu adquiri ali no operacional conhecimento com esses profissionais, porque é onde o técnico em segurança trabalha, se ele souber, ele vai aprender muito mais do que ensinar. Eu estou aberto ao aprendizado, porque eu sei que nada sei, como diz o Sócrates, porque a gente está num aprendizado constante, e esse aprendizado, ele não vai parar nunca, até mesmo porque o mundo está andando num processo organizacional muito rápido, e as informações são muito rápidas, Então nós, profissionais do setor de segurança do trabalho, precisamos estar atentos a essas mudanças. Sucesso para você, para a sua empresa, e pensem, pensem nisso, porque precisamos ter essa mudança de cultura em segurança do trabalho de forma real, de forma prática. Abraço, sucesso para você, para a sua empresa, e para todos aqueles que quiserem ouvir esse vídeo, pode ter certeza que tudo que eu estou falando é prática operacional e vivência de mais de 24 anos em empresas nacionais e multinacionais. Abraço, tudo de bom.